Olá a todos! É com muito prazer que recebemos vocês no Vital. Estamos aqui para compartilhar o projeto da Mostra Cultural, que este ano traz como tema central diversidade cultural e direitos humanos, a arte de compreender cada um segundo a sua individualidade. Pensando nessa temática, as turmas do quarto ano refletiram sobre quem são as pessoas que deram vida ao bairro Butantã. Vamos ver o que os nossos alunos têm para nos contar? Olá, famílias! Na busca de perceber e conhecer quem são as pessoas presentes aqui no bairro do nosso colégio, que é o Butantã, nossos alunos se envolveram em ações que tinham como intuito a valorização do espaço em que vivemos, identificando nossa diversidade cultural, os direitos humanos e como os serviços públicos são utilizados pela população. Para isso, cada turma explorou uma área específica, dando vida ao nosso projeto. Entre as seguintes temáticas, interagir com o espaço, transformação do espaço, pessoas que marcaram o Butantã e dicas de turismo. Focamos o nosso olhar em perceber como as pessoas interagem aqui. Agora, vamos contar para vocês todas as descobertas feitas ao longo deste processo. Os alunos do quarto ano A fizeram um belíssimo trabalho junto com a professora Flávia, não é mesmo? Sim! E nesse trabalho, eles tiveram um olhar bem diferenciado para o bairro do Butantã, bairro onde se localiza a nossa escola. Vocês montaram também um preze, onde vocês desenvolveram um trabalho ainda sobre o nosso bairro. Eu quero que vocês me contem o que vocês fizeram, qual trabalho vocês desenvolveram? O Butantã é um bairro da Zona Oeste Paulistana, possui uma área de 12,9 quilômetros, atualmente com cerca de 426 mil pessoas vivendo por aqui. A palavra Butantã é de origem tupi. O Butantã é reconhecido por sua área arborizada e sua área fresca, e também por seus locais, como o Instituto Butantã e a USP. Além disso, o Butantã tem entrada para a rodovia Raposo Tavares, e também existe o metrô no Butantã, linha 4 Amarela, que tem uma curiosidade bem legal, que ele foi inaugurado em 2010. E os primeiros lugares em funcionamento dele foi na Faria Lima e na Avenida Paulista. Em volta do bairro Butantã, temos Rio Pinheiros, Avenidas Professor Francisco Morato, Coifeu de Azevedo Marques, Vital Brasil, Escola Politécnica e pelas ruas Alvarenga e Camargo, que tem muitos comércios. Nesses espaços, há centros comerciais, mas o resto do território é de muitas casas. Em um outro momento, a turma resgatou sobre a formação do povo brasileiro. Agora eu quero que vocês me contem um pouquinho como foi a formação dos povos aqui no Brasil. Nesse momento do projeto, nós aprofundamos em quem são as pessoas que vivem no bairro do Butantã. Para isso, retomamos os nossos estudos de história fazendo uma viagem ao passado do Brasil. Qual a origem do povo brasileiro? O Brasil é um país que possui uma grande diversidade étnica e cultural. Devido à mistura dos povos, nós sabemos que os indígenas já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Os indígenas tinham várias línguas diferentes e uma cultura que valorizava o contato com a natureza. Os portugueses são responsáveis pelas grandes expedições em busca de novas terras. Vieram ao Brasil para explorar as riquezas naturais. Trouxeram hábitos e costumes europeus, mas também aprimiram os indígenas e posteriormente escravizaram os africanos. Já os africanos chegaram aqui no Brasil obrigados. Foi uma migração involuntária. Trabalharam muito de forma desumana. Trabalharam principalmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café. Após a união dos três grupos abordados, já em outros momentos da história, o governo brasileiro incentivou a migração de diversas nações para ocuparem a mão de obra que não mais era preenchida pelos africanos escravizados. Vieram imigrantes de diferentes países, como os próprios portugueses, que enriqueceram a arquitetura com construções de igreja e etc. Também vieram os espanhóis, que trabalharam na lavoura, na indústria e no comércio, além da vinda de alemães, que auxiliaram no avanço da educação. Outras origens ajudaram no desenvolvimento do nosso país. Os italianos, que agregaram na agricultura. Os japoneses, com diferentes formas de lavoura. E, por fim, os árabes, que contribuíram no comércio. Assim como ocorreu na história do Brasil, em São Paulo, no bairro do Butantan, não foi diferente. Houve a mistura dos povos e das culturas, conforme estudado através do vídeo Enraizados. Meu pai mudou essa firma. Era o único depósito que tinha para cada ponto. Na época que a imigração vinha para vencer, com o intuito de trabalhar. Minha família está aqui há 110 anos. Ela chegou praticamente junto com o Instituto. Não tinha nada na região. Ocorreu um boato que o Jockey Club ia mudar para o Butantan. Então, meu pai, muito vivo, começou a procurar a casa para a gente. Eu vim morar aqui no Butantan em 1931. O diretor do Butantan convidou meu pai para vir trabalhar no Instituto, né? Como eletricista. O vídeo Enraizado nos mostrou um pouco da história do nosso bairro Butantan no início do século passado. Como as pessoas se apropriam aos lugares públicos. Imigrantes portugueses trabalhando no comércio de materiais de construção. O Jockey Club foi transferido para o bairro, junto com os cuidadores dos cavalos e os jockers que competiam durante as corridas. O Instituto Butantan, fundado pelo cientista Vital Brasil, também trouxe muitos trabalhadores e cientistas. Não foi diferente com a construção da Universidade de São Paulo, USP, que movimentou o bairro com a circulação de alunos e professores. Se você quer assistir o vídeo Enraizados, acesse o link na descrição do vídeo. Usamos a obra da fotógrafa Paula Sampaio como repertório para as fotos dos alunos. Paula Sampaio é formada em comunicação social pela Universidade Federal do Pará e atua como repórter fotográfica e documentarista em diversas instituições e empresas do Pará. Desde 1990, realiza ensaios e projetos de fotografia na Amazônia. A partir do cotidiano das pessoas que vivem às margens das grandes estradas. É responsável pelo núcleo de fotografia do Centro de Cultura e Turismo em Belém, Pará. E atualmente dedica-se a organizar e salvaguardar seu acervo de imagens histórias. Documentos centrados no cotidiano de trabalhadores que se estabeleceram nas margens da rodovia transmasônica. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer e registrar alguns espaços do Butantã. Agora vocês vão apreciar esse trabalho. O Parque da Previdência foi fundado em 21 de setembro de 1979. Ele recebeu esse nome porque o Instituto de Previdência de São Paulo adquiriu essas telas em 1950. Eu fui lá na USP, no laboratório da USP. Eu vi várias coisas, tipo células, vírus. E eu fui também para o zoológico da USP também. Lá tinha uns copiões, cobras, isso me deixou com muito medo. E eu gostei muito de ir lá. E o Butantã é muito legal. Recomendo ir muito para lá. Eu fui na Casa do Bandeirante e lá podemos ver muitas fotos e objetos que contam um pouco da história dos bandeirantes. Eu fui na Praça Fernando Nobre. Ela fica perto do Vital. É uma praça muito tranquila. Lá podemos se conectar com a natureza, passear com os animais em estimação. Ainda tem um pé de amora e pode comer a amora direto do pé. Eu fui lá para a Praça do Relógio, localizada na USP. É um lugar muito lindo e muito arborizado. Eu recomendo muito levar seu pet para lá. E também recomendo muito ter uma boa tarde de descanso. A Praça Antônio Manuel é do Espírito Santo. Fica no Jardim Bonficlioli. E chama a atenção porque tem sempre moradores da vizinhança utilizando para praticar esportes. Ela recebe o nome de um compositor baiano que viveu entre 1884 e 1903. Todo lugar está repleto de vínculos afetivos, de relações históricas, econômicas, sociais e naturais. Estudar e conhecer o lugar onde vivemos significa compreender as relações que ali acontecem e reconhecer os espaços disponíveis. Também é uma oportunidade para valorizarmos a diversidade cultural e os direitos humanos intrínsecos. E você, que é o sol de conhecer o Botantã? Assim, terminamos a apresentação do nosso projeto da Mostra Cultural 2021. Mas deixamos aqui o convite para que apreciem todos os trabalhos clicando nos links abaixo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto